De as paredes julgar, na velha rua da Palma, Onde um dia, cá deixei presa a minha alma, Por ter passado mesmo a meu lado, Certa fadista, de cor morena, boca pequena, Olhar fascista, ai Lugaria, dos roxos e nois, dos beijais, Dos vestido cor-de-rosa, dos pregões tradicionais, Ai Lugaria, das processões a passar, Da severa mais saudosa, da guitarra sol-santa.